Um dos reeleitos da nossa região com uma das melhores votações proporcionalmente foi o prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcino Lopo. Ele teve 3.252 votos, cerca de 78,63% da preferência do pontalense. Em segundo lugar, o Edmilsta Oficina teve 884 votos, que representa 21,37%. A vitória do Adelcino foi comemorada no lago, vocês estão vendo aí, teve até a banda Ciclone, muita gente veio de Pontal do Araguaia para viver esse momento de emoção. E eu estou aqui agora nesta manhã de segunda-feira, dia 7, o Adelcino Lopo ontem inclusive estava um pouco afônico à noite de tanto gritar, tanto comemorar. Adelcino, a sua votação chegando a quase 80%, realmente acachapante, parabéns, a gente sabe do seu esforço, como foi o seu trabalho nesses quatro anos, e você dobrou a sua votação na primeira eleição, você fez em torno de 42%, chegando a quase 80% agora, né? Sim, Ronaldo, uma responsabilidade muito grande, né? Lá nós tivemos 48% e agora 78%, então assim, só que esse trabalho começou lá em 2021, né? Em janeiro de 2021, que a gente começou a trabalhar, começou a entregar para a sociedade, todos os colaboradores entregando, trabalhando, dedicando, secretariado, equipe. Então assim, foi um trabalho conjunto, trabalho de todos. Então a responsabilidade aumentou bastante, porque que aumentou antes era 48%, hoje 78%. E precisamos conquistar aqueles 21%, que foi do Edmilson, mas da Luciana, trazer eles para cá. Trazer com o quê? Com trabalho, com dedicação, com entrega, mostrar para eles que nós somos um governo de todos. Aqui você chegou, você viu a porta aberta, vai continuar aberta, não tem o secretário, do mesmo jeito não vai continuar sem secretário. Se chegar a 10%, atende 10%, chegar a 20%, atende 20%. Se chegar, a gente tem que atender, atender da melhor forma. Então foi desse jeito no primeiro governo, vai ser no segundo. Foi a equipe, uma equipe que a gente trabalhou muita gente, pessoal contábil, pessoal do jurídico, pessoal da comunicação, pessoal do marketing. Então assim, muita gente, pessoal de rua, pessoal da coordenação, pessoal que estava na rua ali, pessoal do batucado, pessoal que estava... Era muita gente envolvida dentro desse processo para que acontecesse. E o mais importante foi a sociedade, também motivada ali, querendo realmente que continuasse, que pode melhorar e pode acreditar muito mais. Minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minhas irmãs, minhas tias, tios, então foi muita gente empenhada, todos os amigos, colaboradores, aqueles empresários, pontal do Araguaia, os produtores rurais. Então, muita gente, tem que agradecer de coração todos eles que contribuíram para que isso acontecesse. Então foi muita gente ali montada em volta dessa campanha da Delcina e Luciano para fazer a diferença. Então, se eu citar nomes aqui, eu vou ser um injusto, mas a gente tem a consciência que foi muita gente, desde aquele que estava lá limpando o nosso comitê lá, até o que estava na coordenação, estava na comunicação, estava no marco, estava ali na rua, contribuiu para que isso acontecesse. Aliás, o Adelcina é o prefeito mais folclórico, mais popular de Mato Grosso por causa disso. Em plena segunda-feira, mostra aqui a porta do gabinete dele aqui, a porta do gabinete aberta para a comunidade, não tem cerimônia, quem chega logo é atendido pelo Adelcino. E eu ouvi na rádio Aruanã, Adelcino, algo que me chamou a atenção. Hoje de manhã, ele falando, olha, foi bom a candidatura do Edmilson, para a gente ouvir o contraponto, se alguma situação da administração dele tem que ser melhorada. E ele já anunciou uma novidade que eu gostei demais. Ele vai trabalhar uma questão na educação aqui, que a questão vai visitar escolas que têm atendimento para o aluno com autismo para implantar isso aqui em Pontal do Araguaia. Foi uma das coisas que o senhor viu, a necessidade que a população cobrou, não foi, prefeito? Isso, Ronaldo. A gente anda nas ruas de Pontal do Araguaia e a sociedade cobra bastante. A questão do autismo, que é um atendimento mais melhorado, mais profissionalizado nisso. Falei agora de manhã, tivemos uma reunião às sete horas da manhã, foi com a secretária. E a partir de hoje, a senhora vê qual que é a melhor escola no país, nesse atendimento, referência ao autismo. Eu quero ir juntamente com o vice-prefeito Luciano e a senhora visitar. Aí nós vamos pegar essa receita que eles têm lá, a receita, trazer e fazer esse bolo aqui em Pontal do Araguaia. Então isso nós vamos fazer, ter humildade de ir lá copiar e trazer e implantar aqui para ter os melhores resultados também. Então vocês podem ter certeza, quero aproveitar aqui essa audiência que você tem aqui, parabenizar o Edmilson, a Luciana, pela coragem, pela determinação, pela campanha que fizeram também. Que isso é importante, é um processo. E tudo acontece na vida da gente quando é propósito de Deus. Entendo que não foi propósito de vocês administrar o município agora nesse momento, de repente pode ser outra vez. E nós temos que agradecer a Deus e parabenizar vocês pela coragem. E falar para vocês que nós estamos à disposição para junto com vocês, vocês contribuir, ajudar com ideias, com soluções para o nosso município. Afinal de contas, vocês são moradores, a porta da prefeitura está aberta, a Delcina está disposta a conversar, a dialogar com vocês e toda a população do Pontal do Araguaia, aquele que votou e aquele que não votou também, para que a gente tenha um município melhor para todos, com paz, com amor, carinho, e todos possam viver num município muito melhor. Em Pontal do Araguaia tem um destaque que me chamou a atenção durante a apuração de ontem, Delcino. Pontal vai ter a Câmara Municipal mais feminina, eu acho que até de Mato Grosso, porque metade da Câmara, em torno de 40%, são mulheres que foram eleitas. Olha aqui os vereadores eleitos. E os nove foram eleitos na chapa, na coligação do Adelcino Lopo. O Cláudio Freitas foi reeleito com 404 votos, o Rony Santos com 397, que é uma novidade do PSD, que é o Partido Luciano, né, foi eleito. O Ralfles Melo, que foi coordenador de turismo, secretário aqui do Adelcino, parabéns, Ralfles, foi eleito com 315 votos. O Vini Jack com 310, do Partido Adelcino. A Celinha da Saúde é a novidade entre as mulheres, a quarta mulher a chegar à Câmara fez 274 votos. A Uilsa Laceda foi reeleita com 256, Fabiana Corte com 234. Ainda tivemos o Miguel Arcanjo, que foi eleito com 211, está voltando o Miguel Arcanjo para a Câmara de Pontal do Araguaia. Parabéns, Miguel. Miguel também foi secretário do Adelcino, e deu certo para ele chegar como vereador. E a Cristina Oliveira, que é a esposa do meu amigo Fuscão, jogou bola, jogou futebol, jogou num barra. A Cristina, merecidamente, também foi reeleita. Adelcino, seus parabéns aos vereadores eleitos, parabéns ao senhor, elegeu os 9 vereadores de Pontal? Sim, parabenizar a todos eles, os vereadores eleitos, parabenizar aqueles também que participaram, que ajudaram com que eles chegaram, que foram muito importantes o processo. Infelizmente, ou felizmente, vão só 9. Esses 9 foram da nossa coligação. Foram 3 do MDB, 3 do PSB, que é representado pelo Max, e o seu representante maior aqui no município, é o nosso amigo, que foi presidente da Câmara, que foi candidato também, Leandro Cardoso, e do PSD, que é representado pela Divina ali, do Luciano também, que tem 3 também, 4 mulheres, igual você falou. Então, é uma representação feminina muito grande, e 9 que fizemos aí dentro da nossa composição. Então, graças a Deus, tem o apoio dos 9 lá hoje, tem 9 eleitos lá dentro da nossa coligação ali, a gente fica feliz da vida, e 2 secretários que disponibilizou a ser candidato, os 2 secretários foram eleitos. É isso que ia chamar a atenção. O Ralfs era seu secretário de Turismo, o Miguel Arcandes foi secretário de Obras, agora na reta final da sua gestão, e os dois chegaram lá, né? Exatamente, chegaram porque mostrou para a sociedade que é possível que trabalharam bem na sua secretaria, e chegaram, então isso é importante, o trabalho deles também, a gente tem certeza que vão ser fiel à sociedade, fiel à população do Pontal do Araguaia, que vão trabalhar muito para entregar o máximo para essa população do Pontal do Araguaia. Parabéns, como disse o prefeito Adelcino, a todos os eleitos, os vereadores, e ele falou uma coisa interessante, né? Para chegar lá, precisa do apoio também dos que participaram da chapa, todos que concorreram. Democracia é assim, não deu para você esse ano, mas quem sabe na próxima, continue trabalhando, trabalha os quatro anos, não apenas no período eleitoral. E o Adelcino, mostra aqui mais a ver, o gabinete dele é aberto mais uma vez, continua atendendo a comunidade em plena segunda-feira, dia 7 de outubro. Certamente já está trabalhando para preparar a festa do Piqui, né? Se você mostrar ali fora, você vai ver que os vereadores eleitos estão todos ali, já tem uma reunião com eles agora. Luciano, primeiramente, parabéns a você, o Adelcino, pela excelente votação, vocês dobraram a votação com relação a 2020. Bom dia, Ronaldo. Nós já começamos cedo, já teve uma reunião às sete horas com o secretariado, já traçando os próximos dois meses e o próximo mandato também já começamos a montar aí a nova estrutura da prefeitura. O trabalho foi de quatro anos, né, Ronaldo? Então, a população entendeu, aceitou e aprovou esse modelo de gestão do Adelcino, a equipe, do jeito que foi conduzido. E a gente fica feliz e está com garra, está com vontade de trabalhar, de fazer muito mais pela população. Eu estou ao lado aqui do Marcelo, ele acompanhou a nossa live do Araguaia Notícia. Gostou da transmissão que o Araguaia Notícia fez? Ficou top, ficou top, ficou top. Você mostrou tudo certinho para nós, nós ficamos acompanhando passo a passo, cara, e ficou lá na torcida pelo Adelcino. ficou feliz com a reeleição da Adelcino? Com certeza, olha aqui, isso aqui é o top do prefeito. Perto do largo, essa obra bonita que o pessoal tem. Aliás, a expectativa é que ele faça um segundo mandato melhor que o primeiro. Com certeza, com certeza. Estamos esperando a expectativa que a fogueira seja maior que a outra que passou. Ele falou que vai ser maior, vamos ver, o ano que vem ele disse que está prometendo uma fogueira muito maior.